Fala galera, sou o Ricardo, mais um vídeo em relação a esse treinamento aí, né, essa sequência de aulas, não chamo de aulas, é uma troca de experiência que eu faço com vocês, opero faz bastante tempo, tô na bolsa aí, desde 2015, batendo muita cabeça, e, né, seguindo essa cartilha aí que eu tô compartilhando com vocês, eu encontrei um jogo, né, encontrei aí uma forma de operar que me trouxe bastante resultado, que fez realmente me virar a chave, né, todo mundo que opera na bolsa sonha com esse momento, né, ah, vou virar a chave, virei a chave, encontrei a estratégia que me fez ficar consistente, né, no mercado a gente nunca vai estar consistente 100%, a gente vai perder, a gente vai, a estratégia vai se desalinhar, nossa cabeça pode se desalinhar, o importante é ter o conhecimento suficiente pra buscar sempre uma alternativa ali, cabível dentro da estratégia, uma alternativa que faça com que a gente ganhe mais do que perca, né, ao longo dos anos, né, então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Ricardo, hoje eu trabalho numa casa de research, entre os ativos que eu presto suporte na casa, eu falo de opções, eu atendo o cliente, né, eu dou suporte aí pra diversos perfis de clientes diferentes sobre opções, então é um mercado que realmente eu me desenvolvi, agradeço muito, né, ao mercado em si, por ter colocado as opções aí no meu caminho, né, como um desafio pra que eu aprendesse a operar, sou muito grato a isso, foi as opções que me ajudou aí a realmente virar a chave e transformar, né, o mercado financeiro em profissão, afinal de contas é o que muitos buscam, né, então pra mim transformar em profissão foi muito além só do operar, né, eu operei durante dois anos, operei meu capital, paguei minhas contas durante todo esse período e hoje eu faço um salário, né, eu ganho um salário pra prestar suporte com opções, então é algo que pra mim é muito prazeroso, né, pra mim é algo, nem parece um trabalho, na realidade, é dar suporte pra clientes, atender clientes, tirar dúvida da galera em relação à bolsa, em relação ao mercado, então seja muito bem-vindo, se inscreve no canal aí, se você não conhece a casa de research que eu trabalho, eu trabalho na Levante Investimentos, aí, uma das maiores casas do Brasil, quiser, só procurar no Google aí, tem diversas séries pra quem gosta de fundamentalistas, estratégias mais longas, né, estratégias de curto prazo, tem um monte de coisa lá e vai ser um prazer aí, se você quiser tirar alguma dúvida sobre a casa, é só me procurar lá que você vai me encontrar lá, sou o Ricardo, trabalho direto na equipe da mesa lá. Vamos lá, nesse vídeo de hoje aí, vou compartilhar com vocês a principal estratégia que eu usei aí durante muito tempo, muito tempo, e hoje eu voltaria a usar tranquilamente essa estratégia, então vou falar um pouquinho de como essa estratégia entrou, né, na minha saga aí, e como ela teve uma taxa de acerto alta, e ela foi uma das maiores responsáveis aí, por me entregar a tão sonhada consistência financeira. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da estratégia, fica comigo aí até o final, que você vai entender, né, é algo extremamente simples, mas eu vou dar alguns detalhes aí, que talvez te ajude a entender melhor. Antes de começar a falar aí da estratégia em si, vou deixar aqui o convite pra você conhecer meu treinamento, que tá lá na Udemy. Eu sei que pra aqueles que estão acompanhando aí todos os vídeos, é chato, né, todo vídeo eu ficar reforçando isso, dar a impressão de vendedor, mas na realidade o que eu mais tenho a intenção aqui é realmente em compartilhar conhecimento. Então, se você tá entrando pra esse universo, treinamentinho completo, separado por módulo, com estratégias, com as ferramentas aí, né, mostrando opções aí de ferramentas que você pode usar pra melhorar seus operacionais, estratégias aí que você pode usar, né, além do giro, né, o giro é importante, mas tem outras estratégias aí que as opções entregam aí com excelente forma aí de geração de renda, com alavancagem, enfim, um monte de coisa. Eu dou um foco maior no day trade, então tem coisas aqui que eu não vou ficar conseguindo passar organizadinho pra vocês aqui no YouTube, e eu deixo lá na Udemy, organizadinho, então bem barato, o link tá na descrição. Se você não quiser comprar, tudo bem, pelo menos entra lá, dá uma olhada, de repente te interessa, é muito barato, é coisa de 100 reais, não paga nem a cerveja do fim de semana aí, se vacilar, né, que essa inflação alta aí, a gente vem perdendo aí o poder de consumo e talvez aqui você encontre formas aí de rentabilizar melhor seu portfólio, dá uma conferida lá, vale a pena, fez com bastante carinho, tem horas e horas de trabalho aí em cima desse treinamento aí, pra deixar a minha experiência com vocês. Vamos lá falar da estratégia em si. Qual que é a estratégia? Não tem um nome essa estratégia, eu não encontrei nada dessa estratégia, mas é uma estratégia antiga, muita gente já usou aí um monte de ativos, tem muito ativo que até hoje é usada, né, nas opções mais baratas, DI dá pra usar bastante, ações, né, que tem um valor financeiro baixo ali, ações de 1 real, 2 reais, 3 reais, dá pra usar esse mesmo operacional. Então é um operacional do fileiro. Então por que que é o operacional do fileiro? Se você não assistiu as aulas anteriores, eu falo bastante lá sobre a importância, né, do book, da formação de preço da bolsa, né, como que funciona o livro de ofertas, então isso aqui é muito importante pra você entender o conceito. Então se você não assistiu, volta lá, dá uma olhada aí, dá uma olhada nas aulas, 2, 3 aulas anteriores, que vai fazer mais sentido pra você. Mas se você já conhece de bolsa, já conhece livro de oferta, pode ser que faça mais sentido e você entenda melhor. Então não tem um nome definido, eu chamo de fileiro ou posicionado. Pra mim é a estratégia do fileiro, né, você olha no book lá, você vê todos os fileiros pendurados lá. Então a estratégia, ela consiste, simplesmente, é algo extremamente simples, pra mim foi algo, a estratégia que deu mais resultado, né, entre os operacionais que eu usei, assim, o resultado estatístico de acertos e erros. Em relação ao valor financeiro que a estratégia dá, aí tem outras formas aí de calcular. Eu tive estratégias aí que realmente rendem o valor financeiro muito maior, né, dependendo da situação, do que o fileiro. Mas o fileiro é aquele arroz com feijão ali dentro do mercado, né, que você sempre consegue fazer um pingadinho ali, né. Então a estratégia do fileiro, pra mim, serviu muito, muito, muito mesmo. Pra mim foi a estratégia que me fez virar a chave. Tanto que no começo, quando eu comecei a entender e comecei a aplicar a estratégia, eu achei até estranho. Falei, nossa, mas como assim algo tão simples, né, dessa forma, pode funcionar tão bem, né, ter um payoff ali, tão a favor do que outras estratégias mirabolantes e querer olhar várias coisas ali ao mesmo tempo. Então como funciona a estratégia aqui? Como funciona? É agendar ordens antecipadamente. Então o que é agendar ordens antecipadamente? Então imagina que você quer comprar o ativo Y. O que você faz? Hoje ele tá custando um real, mas você quer comprar ele a 50 centavos. Você vai lá e agenda uma ordem a 50 centavos, fica lá no book parado a 50 centavos. Quando o mercado vier até esse preço, né, até os seus 50 centavos, você vai negociar ele ali. Então é bem provável que você seja um dos primeiros da fila, né, porque você já tá ali há bastante tempo aguardando pra negociar aquele ativo. Então agendar ordens é dessa forma, é olhar lá nos books de opções, né, pegar várias opções, não é uma, não é duas, não é três opções. Então é agendar a ordem um monte de opções e aguardar essas ordens serem executadas. Então quanto antes você chega lá, melhor posicionado você fica. Por quê? Qual é a vantagem nisso? É você conseguir ser executado ali primeiro, a gente sabe, quem chega cedo, né, tem preferência. Então o livro de ofertas da bolsa é por ordem de chegada. Então quanto antes você antecipar suas ordens, a probabilidade de você conseguir executar sua ordem lá num preço bom, num momento bom, ela é gigantesca, né, ela é muito grande mesmo. Aí na aula de gerenciamento financeiro lá, eu falei bastante sobre alvo e stop. Então o meu alvo sempre foi de um centavo, comprei um 10 vendo a 11, comprei um 7 vendo a 8. Ah, mas a opção pode subir pra 15 centavos, pra 20 centavos. Pode. É mais fácil sair o 7 com 8, né, mas tem uma probabilidade maior de acerto sair um 7 com 8 do que você fazer um 7 com 10, por exemplo, um 7 com 15. Então um centavinho ali, ele sai muito, muito, às vezes tem opções que fica o dia inteiro ali saindo 2 centavos, ali fica 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, o dia inteiro. Às vezes você faz 3, 4 vezes o mesmo trade ali durante o dia. Então alvo de um centavo, stop no preço, né, no zero ou um centavo pra trás. Então esse é o operacional. Falei bastante disso aqui na aula de gerenciamento financeiro. E operar opções com delta baixo. Por que um delta baixo? Porque a gente sabe que o delta é a variação da opção. Quanto menos delta ela tem, mais lento é o movimento ali, mais tempo de pensamento você tem. Então quanto menos delta tem nas opções, mais opções até você consegue acompanhar. Porque já que as opções não se movimentam tão rápido, você consegue ficar com 6, 7, 10 opções ali penduradas, com ofertas penduradas ali, aguardando a execução de forma tranquila. Então resumindo a estratégia, é antecipar ordens, né, bem antes. Não é antecipar de hoje pra amanhã, ou de hoje pra segunda-feira, de hoje pra, sei lá, pra daqui a 5 dias. Não, é antecipar de hoje pra 30 dias, 40 dias. Aí tem um ponto negativo da estratégia. Se você agendou um monte de ordem, você vai virar babá de ordem. Não tem jeito, você não vai conseguir largar as suas ordens penduradas e não vai fazer nada, absolutamente nada. Vai deixar lá, vai sair, voltar pra ver como é que tá. Não, tem que acompanhar. Se você sair, é importante ter, sei lá, a plataforma instalada no celular e tal. Eu acompanhava o pregão de cabarraba, eu sempre gostei, né, meu trabalho, isso. E pra mim não tinha problema nenhum ficar acompanhando o pregão de cabarraba. Até porque, às vezes, muitos momentos de mercado, não tem nada acontecendo e você encontra lá um outro operacional e um outro ativo. E você vai lá, enquanto as suas ordens não são executadas, você faz alguma outra coisa. Então, eu sempre gostei, é importante, não dá pra deixar suas ordens penduradas. Então, tem esse lado ruim. Uma outra coisa, tem que ter uma corretora que ofereça alavancagem, porque não adianta nada. Quanto mais dinheiro você tiver, mais books de oferta você consegue operar ao mesmo tempo. Isso é algo que ajuda muito, conta muito, né, se você não tem muita grana, você vai colocar a oferta em um, dois books ali e talvez a efetividade da estratégia não seja tão boa. Agora, se você tem um pouquinho de dinheiro a mais na conta, mais alavancagem da corretora, você consegue espalhar mais ofertas pelos books e a sua probabilidade de fazer operações ali é bem maior. Então, tem essas duas características aí na oferta. Vou pegar a plataforma, deixa eu abrir a plataforma pra mostrar, porque eu acho que uma pergunta que a maioria deve estar se fazendo agora é a seguinte. Beleza, você já falou como é que funciona a estratégia, e aí, quais opções eu vou pendurar minhas ordens, como que funciona, né, vou começar por onde. Então, vou abrir aqui a Trid, né, vou colocar a Trid na tela pra gente acompanhar e ver juntos aí como que eu seleciono, né, como que eu selecionaria as ofertas aí pra fazer as minhas operações, né, selecionar as opções. Pra quem não conhece, né, ou pra quem já opera um pouquinho, vai reconhecer essa aqui, essa aqui é a Trid, eu particularmente gosto bastante da Trid. A Trid pra operar, ela não é tão boa, né, ela pesa um pouco no computador. Agora, pra consultar as opções, pra mim é a melhor ferramenta que tem, eu gosto bastante da simplicidade do módulo de opções dela. Então, vamos lá. Se você tá nesse vídeo, né, eu espero já que você entenda, né, um pouquinho sobre opções. Por isso que eu reforcei lá no começo a importância do treinamento. Não adianta nada chegar aqui e querer aqui entender o que é opção dentro do dinheiro, fora do dinheiro, o que é delta, o que é, pra ir operar a opção, né. Day Trade não é a solução dos problemas, ele é uma parte que vai ajudar. Talvez se você não tiver base, o Day Trade seja um grande problema pra você. Então, tem que transformar a estratégia numa solução, não num problema. Então, vamos lá. Como que eu fiz no começo? Procurei ações, né, da bolsa, que tenham uma volatilidade histórica menor. Por que volatilidade histórica menor? Porque com uma volatilidade histórica menor, as opções, elas tendem a se movimentar de forma mais lenta também, né. As opções seguem as opções. Então, qual que foi o esquema que eu pensei? Falei, pô, vou pegar os ativos ali que menos se movimentam. Então, quais foram? Ambev, Itaúsa, né. Na época tinha Bradesco, tinha, que mais que tinha? Tinha via varejo, tinha uns outros ativos com uma vola um pouquinho maior, mas com liquidez boa. Mas eu comecei com Itaúsa e Ambev. Então, vamos pegar o exemplo de um ativo. Como que eu escolheria as opções pra operar de um ativo? Pegaria, por exemplo, Itaúsa. Então, aqui, Itaúsa. Grade de cotação de opções de Itaúsa. Hoje a Itaúsa tá lá, 8,93. Então, o que que eu faria aqui pra agendar minhas ordens? Pegaria, por exemplo, aqui, ó. Essa Itaúsa aqui, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, essa Itaúsa, o último negócio dela foi a 12. Então, vamos lá. Itaúsa, ó, E92. Então, eu já vou colocar no book lá. Itaúsa, E92. Então, ó, o último negócio foi lá a 12, certo? Eu já colocaria a oferta aqui do 10 pra baixo, tá vendo? E ó a galera esperando aqui, ó. Ó os fileiros aqui, ó. Tá vendo? Um monte de gente aguardando o negócio aqui, ó. Tá vendo? Ó os fileiros aqui. Pode olhar que essas ordens, a maioria deve ser tudo da Orama. Deixa eu ver, livro de ofertas. Itaúsa, E92. Ó lá, Orama, tá vendo? Orama, Orama, tá vendo? Só os fileiros esperando aqui, ó. Terra. XP, ó. Tem os fileiros operando pela XP também, pelo jeito. Orama, tá vendo? Orama, Orama, Orama. É tudo fileiro aqui aguardando tentar negociar. Tá vendo? Ó, lote igual, 8,800. 8,800. 8,800. É do mesmo cara esse lote aqui. Então, o que que eu faria? Eu ia pendurar minhas ofertas aqui do 10 pra baixo, por exemplo. Do 9 pra baixo aqui até aqui embaixo. Dá pra pegar uma outra também. Então, a gente pode pegar aqui Itaúsa E950. Então, Itaúsa E950. Então, também, mesma coisa. Qual que foi o último negócio? Foi lá no 7, ó. Já do 7 pra baixo aqui eu já colocaria oferta. Ó lá os fileiros esperando aqui também, ó. Mais fileiro. Então, aqui já seria um outro book que eu colocaria ofertas também. Aí, aqui, por exemplo, esse aqui já saiu 5. Itaúsa E960. Vamos dar uma olhada nele. Itaúsa E960. Então, também, mesma coisa. Ó, já tem os fileiros esperando aqui. Já penduraria as ofertas aqui e ficaria aguardando pra tentar negociar na melhor forma. Lá no meu curso da Udemy eu digo algumas coisas em relação a deixar a ordem, não deixar ser executado, não ser executado. Que é algumas coisas que só dá pra passar com o mercado rodando, né. O mercado é fechado assim, é difícil de falar, né, seguir os market makers, prestar atenção no livro de ofertas lá. Se os robôs estão no preço, se não tá, se ação, de repente a ação tá caindo muito forte e o 4 aqui não seja uma boa compra. Então, tem alguns critérios. É só colocar a oferta, esperar ser executado que o trade vai sair. Por isso que eu falo, tem algumas coisas aí que é importante ter conhecimento. Então, continuando aqui. Então, Itaúsa, o que que eu faço? O que que eu fazia também? Já ia pro próximo vencimento, junho. Então, já pegava lá o próximo vencimento. Tô gravando esse vídeo em maio, né, dia 7 de maio aí de 2022. Já ia lá pro vencimento de junho. E já ia fazer o mesmo esquema. Já vou pegar daqui, ó, F960, por exemplo. Itaúsa F960. Ó, o book dela já tá até bem vazio. Qual foi o último negócio? Lá no 16, ó. Então, tá vendo, ó, do 10 pra baixo aqui, você já vai ser o primeiro a colocar a oferta aqui. Eu já ia colocar, sei lá, do 13 pra baixo. Acho que eu já colocaria a oferta aqui em tudo aqui. Por exemplo, já ficaria em primeiro aqui desses books de oferta. Já pegaria essa outra que tem mais negócios aqui, ó. Itaúsa F100. Tá, Itaúsa F100. Ó lá. Book também mais ou menos vazio, ó. 9 já dá pra ser o primeiro e tal. Sempre operei na compra. Nunca gostei muito dessa estratégia na venda, né? Porque a opção ela demora mais pra cair do que pra subir, né? Geralmente ela sobe muito mais rápido do que ela cai. E se o mercado te pegar na contramão, na subida, você tem menos defesa do que na compra. Na compra você consegue travar, você consegue montar uma borboleta. Dá pra fazer alguns manejos ali se você se enrolar muito e carregar a estratégia pro outro dia ou pros próximos dias. Ali às vezes no 0 a 0, às vezes no lugar de você tomar um loss, você diminui o loss e carrega a estrutura. Então tem alguns manejos pra fazer. Então basicamente isso aqui. E pegaria, por exemplo, outro ativo também, Ambev. Então dá pra olhar lá, Ambev. Mesma coisa também, ó. Pegaria Ambev, ó. Saiu 17 centavos. F155. F, F, 155. Ó. Vixe, já colocaria. Ó os fileiros lá. Ó os fileiros. Tudo fileiro, tá vendo? E aqui pra baixo, ó. Não tem ninguém, tá vendo? No 6, no 5, no 4, ó. Dá pra ficar em primeirinho aqui nesse book aqui de ofertas. Só que é só lá pra junho. Então tem que ficar de babá aí das ordens. Mas é basicamente isso aí. É buscar os ativos que tem mais liquidez. Aí, épocas um ativo tá com mais liquidez. Épocas outro ativo tá com mais liquidez. Então isso é bem sazonal. Mas com o tempo de tela ali, você vai aprendendo ali a lidar. Vai conhecendo pessoas que operam também. Vai trocando informações. E vai se ligando ali nos ativos que tão bons, não tão. Tá no game, não tá. Pra ir testando a estratégia. Mas basicamente é isso. Essa simplicidade toda aí que me fez trazer e ficar consistente aí por bastante tempo. Foi a estratégia que mais me deu payoff, né? Que é aquela estratégia que você mais ganha que perde. Quando você perde, você perde pouco. Quando você ganha, você ganha mais do que você perde. Então é a estratégia que pra mim funcionou extremamente bem. Espero ter te ajudado com a estratégia. Espero ter te ajudado aí com uma parte conceitual. Muita coisa pra falar num vídeo só. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Deixe um comentário aí com uma sugestão de alguma coisa que você queira. Que eu faça um vídeo, talvez uma live, né? Pra comentar, pra conversar, pra falar sobre alguma coisa aí. Sobre opções, né? Pra mim vai ser um prazer poder atender o pedido de alguém que me peça. Não esquece daquele like. Mais uma vez, te agradeço a audiência e a paciência de me acompanhar, né? Acompanhar parte do meu trabalho. Que pra mim é extremamente prazeroso compartilhar conhecimento com vocês. E vambora! Se inscreve, deixa o sininho ativado aí. Que vai ter mais conteúdo. Tem live aí. Tô preparando uma sequência de lives aí. Aos fins de semana. Vamos junto nessa. Que talvez a gente possa compartilhar e eu te ajudar aí. De alguma forma pro seu crescimento operacional também.